depois nós estaremos disponibilizando no iasdesorocaba.com.br então por enquanto nós não temos ainda transmissão ao vivo mas você pode assistir depois o culto lá no iasdesorocaba.com.br neste momento nós vamos começar a adoração a Deus essa semana vai ser um pouco diferente porque é uma semana jovem é uma semana onde eu e você estaremos entrando os louvores ao nosso maravilhoso Deus e um louvor que talvez muitos de vocês não saibam mas não tem problema, as músicas que vamos cantar elas se repetem então se você não sabe cantar da primeira vez não tem problema ela vai logo se repetir e da segunda vez não tem desculpa porque ela é muito fácil de aprender a primeira música tu é santo fala desse Deus maravilhoso que é santo, é digno de honra é maravilhoso, é o nosso Deus, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim e ele está aqui hoje para receber a nossa adoração por isso nós vamos cantar ó, já está aí a letra os homens e as mulheres se dividem começamos primeiro com os homens mas a gente vai indicando o caminho para vocês no decorrer da música o que importa hoje é a sua adoração, é o seu louvor é abrir a boca e cantar ao Deus magnífico então vamos cantar, cantar a esse Deus maravilhoso assentados assim como estamos mas com a nossa louvor e adoração ó Mestre Senhor vamos louvar só no ensino a gente tá Amém tu és santo tu és santo poderoso 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 tu és digno tu és digno de adoração de adoração eu te sigo Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre, te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos três, Ele é Pai de amor, poderoso Deus em Manuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o poder que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, Ele é o alfa, o olhar, o início e o fim. Tomador e Messias abriu pra mim, princípio da paz, só por Ele eu viverei. Eu não quero repetir, só que as mulheres começam, quero ouvir as nossas unhas irmãs cantando. Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, Eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre, te amarei. Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos três, Ele é Pai de amor, poderoso Deus em Manuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, Ele é o alfa, o homem caro, o início e o fim. Salvador e Messias abriu pra mim, princípio da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém? Esse é o nosso Deus. Essa próxima música, ela também não é muito cantada aqui na igreja, nós estamos trazendo músicas novas para nosso louvor. Ela é uma música um pouco diferente, mas é uma música curtinha e ela também se repete. Então é com a gente que vocês devem cantar para louvar o nome do nosso Deus. A próxima música, Serei Contigo, ela é curtinha, ela só tem duas estrofes. Vamos cantar? Se preocupe se você não sabe, o importante é você aprender e cantar com a gente. Vamos lá, vamos louvar o nome do nosso Deus. Essa música é bem rapidinha, hein? Vamos lá. Ao passares, pelas águas, serei contigo. Ao passares, pelo fogo, serei contigo. Eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu Libertador, eu sou teu Salvador. Senhor, bencioso és pra mim, foi eu que te criei, foi eu que te formei, meu sangue derramei. Aprenderam? Aprenderam? Passinho, né? Passinho, não. Só que agora as irmãs começam. As irmãs, com vocês. Ao passares, pelas águas, serei contigo. Vamos lá, João, vamos lá. Vamos lá. Ao passares, pelo fogo, serei contigo. Todos juntos. Porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu Libertador, eu sou teu Salvador. Precioso és pra mim, foi eu que te criei, foi eu que te formei, meu sangue derramei. Precioso és pra mim, foi eu que te criei, foi eu que te formei, meu sangue derramei. Precioso és pra mim, foi eu que te formei, meu sangue derramei. Só a igreja. Ao passares, pelas águas, serei contigo. Se você tem algum problema, é nesta semana que você vai deixá-lo para trás. Não é verdade, Tiago? É isso mesmo. E hoje a gente vai começar uma coisa diferente aqui, né? No meio do nosso louvor, a gente vai fazer o quê, Tiago? Opa, som. Obrigado. Nós vamos abrir um pequeno espaço para todas as pessoas que têm um pedido muito especial. As jaconisas estão na entrada entregando um papelzinho. Nós temos mais algum aqui. Nós temos aqui um local específico para que as pessoas tragam seus pedidos, suas aflições, seus ânimos, seus agradecimentos. Estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus e agradecer por muitas bênçãos e também pedir pelas muitas outras que Deus já sabe que nós temos, mas para que nós possamos conseguir, precisamos do quê, Anderson? De nossa adoração e louvor e, principalmente, nossa entrega a Cristo. Vamos fazer o nosso pedido hoje. Você recebeu o papelzinho? Quem não recebeu? Quem está os papelzinhos, Tiago? As irmãs jaconisas. A Mayara está com um, as irmãs jaconisas também têm. Se você quer fazer o seu pedido, fique com a mão levantada. Nós vamos cantar uma música agora. A música se chama Entrega. Conforme nós estivermos cantando essa música todas as noites, você vem, faz o seu pedido e deposita ele aqui para nós orarmos. E não se esqueça, no final dessa Semana Jovem, nós teremos na sexta-feira uma Santa Ceia. Você, então, tem essa semana para fazer o que o Tiago acabou de falar e também se entregar a Deus. Cante conosco, mais uma música de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos nos entregar a Ele? Todos juntos? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Conversei. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim meu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Feche seus olhos Querido Pai Obrigado porque estamos aqui nesta noite Aqui estão os pedidos, os agradecimentos Derrama sobre eles uma bênção especial, Senhor Olhe com eles com carinho Olhe pra eles com todo o amor que só o Senhor sabe dar Abençoe-nos, Pai, abençoe esta semana Que possamos ter uma semana voltada a Ti Pois tudo isso pedimos ao Deus de Israel Ao nosso Deus mantenedor Ao nosso Deus criador Tudo que somos e o que temos entregamos a Ti Em nome de Jesus Deus de Israel Cristo Jesus Jesus Habita em mim Espírito Luz Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel Pois tu criaste a terra e o céu Hoje tua glória invade meu céu Aleluia 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 Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel Pois tu criaste a terra e o céu Hoje tua glória invade meu céu Hoje tua glória invade meu ser Aleluia 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 Grande é o teu nome, ó Deus de Israel Pois tu criaste a terra e o céu Hoje tua glória invade meu ser Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Fecha a sessão aqui, Zé Deus de Israel Cristo Jesus Habita em mim Espírito Boa noite a todos Eu espero que todos tenham tido um dia agradável, feliz, abençoado E ao estarmos aqui hoje para meditar na palavra de Deus Que todos sejamos abençoados, inspirados Que o Senhor esteja abençoando cada um esta noite a meditarmos em sua palavra Uma alegria vê-los aqui E espero vê-los aqui também amanhã Obrigado, Tiago Obrigado Eu quero continuar pedindo a vocês que orem pelos jovens que estão participando da Missão Caleb São 92 jovens Estão em seis lugares diferentes Cinco grupos estão aqui por perto Araçoiaba, Votorantim Aqui em Sorocaba, Iperó Em Geógio, Uéterre E um grupo está em Iaras Iaras é uma pequena cidade com seis mil habitantes E Essa cidade não tem a presença adventista O ano passado quando nós enviamos os calebes para lá A mulher do prefeito Nunca havia escutado falar em adventista do sétimo dia Então você tem ideia Do desafio que é ali Mas graças a Deus o trabalho dos jovens Depois nós colocamos um obreiro bíblico por mais dois, três meses E seis pessoas foram batizadas E nós estamos com o desafio de construir a igreja em Iaras com o Ministério Jovem Os jovens estão construindo Em campanhas, nos acampamentos, nos encontros de jovens, na supermissão Nós já temos dinheiro suficiente para a compra do terreno E os jovens continuam participando desse desafio E nós vamos dar oportunidade aos jovens desta igreja Para participar desse desafio Quarta-feira Recolhendo uma oferta especial Para a construção da igreja em Iaras Coloquem isso em mente E participem também desse projeto Orem, por favor Pelos jovens que estão envolvidos nesse programa Irmãos queridos Meu filho se chama Nicolas Ele está comportando Nessas férias Um rapaz dedicado a Deus Envolvido com as atividades da igreja Mas eu quero começar contando um fato que A gente percebeu Um sintoma que a gente percebeu Quando ele tinha aí 5 ou 6 anos de idade Meu filho descobriu Que ele podia tirar alguma vantagem Usando meu nome Muito esperto A gente ia para os acampamentos E depois que eu pregava Eu Tinha que conversar com as pessoas Enquanto estava ali despedindo Conversando com as pessoas em volta Meu filho sumia E quando a gente saia A procura dele E quando eu encontrava Algum tempo depois Dizia Filho, onde você estava? Vamos embora Nós temos que almoçar Ele dizia Eu já almocei Mas filho, como é que você já comeu? Você nem começaram a servir direito Você já comeu? Passou na frente de todo mundo? Ele disse Não, antes de todo mundo Eu já comi Eu vim na cozinha E eu já comi Mas filho, você não conhece ninguém Ah, não tem problema Eu dizia que eu era seu pai Perdão, eu era seu filho E ele usando meu nome Começou a tirar vantagem De uma forma e de outra A gente morava nessa época Perto do Do IAE Do velho IAE Lá em São Paulo Trabalhava na Paulista Sul E Ele estudava Fazia música no IAE Então nós o levávamos para o colégio Para estudar E aí eu dizia para ele Filho, quando terminar a sua aula O papai vem pegar você Não saia do colégio Fica esperando se por acaso O papai atrasar Você aguarda Não saia Não saia daqui De forma nenhuma E insistia com ele Um belo dia Eu deixei no colégio Insisti com ele Fui para o escritório Que ficava bem em frente Do portão do colégio E eu me atrasei um pouquinho De repente a porta do escritório Se abriu E meu filho Colocou a porta Dentro da minha sala E disse Oi papai Eu disse Filho Você aqui Como é que você Atravessou a avenida É perigoso Atravessar essa avenida Eu não disse para você Não sair do colégio E esperar por mim Eu disse Mas eu não Ele disse Eu não atravessei A avenida Então como é que você Veio para aqui Eu peguei uma carona Filho Mas pegar carona Eu não já disse Que é perigoso Pegar carona Com quem você Não conhece Mas a pessoa Conhecia você E eu cheguei Para a pessoa E disse que era Seu filho E pedi para trazer aqui E a pessoa me trouxe Isso se repetiu Umas três Quatro vezes Meu filho Tirando vantagens Com meu nome Aí eu disse Bem Eu tenho que colocar Responsabilidade Nesse garoto E eu comecei A mostrar para ele Que ele tinha Uma responsabilidade Em usar meu nome Vê como é que você Vai usar meu nome Veja lá O que você vai fazer Com meu nome O peso De um nome O peso De um nome Eu estou fazendo Este ano Um ano bíblico Especial Diferente Estou gostando muito Está tão gostoso Que eu estou até Muito adiantado Estou terminando agora O velho testamento Uma delícia Eu estou tentando Contar Quantas vezes E de que forma Aparece o nome De Deus Na Bíblia Estou agora Chegando em Naum E eu já descobri Mais de 80 nomes Para Deus Na Bíblia Os nomes Incríveis De Deus Aqui na Bíblia Mais de 80 nomes De Deus Na Bíblia Quando você abre Em Gênesis Capítulo 1 Me acompanhe Em Gênesis Capítulo 1 Aí aparece O nome De Deus No original No hebraico Aí aparece Deus O tempo todo A palavra que aparece No hebraico É Elohim Vamos ver se está funcionando Aqui Alguém vai ter que ficar apertando Ali para mim Por favor Está ligado Elohim Aí quando aparece Na sua Bíblia Deus Deus 31 vezes Aparece aí O nome de Deus É Elohim Elohim É Aquele que é forte Criador E à medida que você Vai passando No capítulo 2 O nome já é outro E vai passando Em cada história Da Bíblia Cada História da Bíblia Dá um nome Diferente para Deus Uma forma incrível De ver Deus E cada pessoa Tem uma experiência Com Deus Chama Deus Pela experiência Que ele teve com Deus E isso começou Me chamar a atenção Roubar a atenção E eu fiquei me perguntando Mais de 80 nomes Para Deus Só no Antigo Testamento Por que tantos nomes Para Deus? Por que nomes Tão diferentes Para Deus Na palavra? Eu não tenho certeza Eu vou dar para vocês A minha opinião Se você me perguntasse Em 1987 Alguns vão ter que Regredir bem No tempo aí Para me acompanhar Porque alguns aqui Talvez Nem tenham nascido Ainda nessa época Mas em 1987 Se você chegasse Para mim E perguntasse assim Você conhece Marli? Eu diria assim Quem? É aquela garota De olhos escuros Grandes Expressivos Eu sei quem é Alguns meses A frente Se me perguntasse Você conhece A Marli? Eu diria assim Ah, ela é minha amiga Conheço? Sim Alguns meses A frente Você me perguntando Se eu conheci A Marli Eu diria para você Que ela é Minha confidente No início de 88 Se você me perguntasse Se você conhece A Marli Eu diria Claro Ela não tira Os olhos de mim Desculpa Algum tempo depois Se você me perguntasse Se eu conhecia A Marli Eu diria para você Que ela era Minha namorada Minha noiva E já em 90 Se você me perguntasse Eu diria Esta é minha esposa Em 3 anos 87, 88, 89 Em início de 90 A gente se casou Em 3 anos Nosso relacionamento mudou E a medida em que Nosso relacionamento mudava Mudava a forma Como nós nos tratávamos Mutuamente Ela era conhecida Amiga Confidente Paquera Namorada Noiva Esposa E veio mudando Através dos tempos Mãe dos meus filhos Ela é Minha companheira Minha cúmplice Lá em casa Ela é a patroa Desculpe de novo Brincadeirinha A medida em que A medida em que Nosso relacionamento Vai se aprofundando Até a forma Como a gente se dirige Um a outro Muda com o tempo É amor É meu bem É lindinho Vai mudando A forma como Vamos nos tratando Quando você vai Acompanhando Na bíblia sagrada A forma como O povo lidava Com seu deus Com o deus do universo O povo dava A cada Em cada etapa Da sua vida De sua experiência O nome de sua experiência Com deus Para deus Se você perguntasse Por exemplo Para Abraão Abraão Quem é Deus Para você Lembra que Eu terminei ontem Com essa pergunta Quem é Deus Para você Abraão Diria Que ele é Não vai ter jeito Você vai ter que Me ajudar aí Abraão Diria Que ele é Jeová Jirê Jeová Jirê Deus chegou Para Abraão E disse Abraão Eu quero que você Saia de sua terra E vá para uma terra Pode dar Ok Agora responde Jeová Jirê O senhor que provê Abraão Eu quero que você Saia de sua terra Vai para uma terra Que eu vou te mostrar Aí Abraão Vai falar Falar com Sara E quando chega Para Sara E fala O senhor disse Que a gente Tem que sair daqui Ele disse Sara U É muito bom Mas lá em Canaã Vai ser melhor Abraão Onde é que nós Vamos morar O senhor Proverá Eles se mudam E na mudança De um lado Para outro De um lugar Para outro De repente Os pastores De Abraão E Ló E Ló Briga entre si Tem que se separar E outra vez Ele tem que fazer escolhas Tomar um novo rumo E nesse novo rumo Ló fica com a melhor parte As melhores pastagens E Sara Coça a cabeça Chega para Abraão Abraão Como é que nós Vamos sobreviver O senhor Proverá Deus promete A eles um filho E a promessa Não se cumpre Os anos passam E agora Ele já Pensando mais Em Fraudas Geriátricas A promessa Já está no passado Ele sempre Entra na tenda Abraão Era bem abastado Tinha uma tenda Assuntuosa Quatro camelos Estacionados Na garagem Quando ele Entra na tenda Lá está Sara Olhando para o Bercinho Tantos preparativos Todo enxerval pronto Uma lágrima escorrendo Na face Ele abraça Ternamente Sara Por trás E sussurra Seu ouvido O senhor Proverá Deus concede O filho da promessa E depois de dar A eles o filho Da promessa De forma Inesperada Inexplicável Deus diz Eu quero que você Me ofereça Seu filho Em sacrifício Você vai para o lugar Que eu vou te mostrar E eu quero seu filho Lá oferecido No altar E ele cumpre Ele obedece Ele sai Ele vai Em direção A A obedecer a Deus O que Deus estava dizendo E à medida em que ele caminha No cumprimento Da obediência Isaac faz a pergunta Mais difícil Eu acho que um homem Já poderia ouvir Na vida Papai Aqui está o fogo Aqui está a lenha Mas onde é que está O cordeiro O senhor Proverá Se você perguntasse Para Abraão Quem é Deus Para você Abraão lhe diria O senhor Proverá Ele é o Deus Que provê Jeová Jirê Seria a resposta De Abraão Se você abrir aí Comigo a Bíblia Em Gênesis Gênesis 22 Verso 7 Diante você encontra a história E aí quando chega Ao final da história Deus de fato Provê Quando Deus Interrompe o sacrifício De Isaac E diz Não faça isso Você já deu prova De sua fé De sua fidelidade De sua obediência Abraão Vê ao lado Um cordeiro Preso nos arbustos Sacrifica Esse cordeiro E aqui Em Gênesis 22 No verso 14 Diz assim Pela segunda vez Abraão Deu aquele lugar O nome De o senhor Proverá Por isso Até hoje Se diz No monte Do senhor Se proverá Pergunta Para Abraão Quem é Deus Para você E ele vai dizer Em todo o tempo Que Deus É aquele que provê É o Deus De sua experiência Aquele que provê Onde ele vai É aquele que provê O caminho a seguir É aquele que provê E atendendo Em suas necessidades É aquele que provê O sacrifício É aquele que o atende Em todos os momentos Da vida Jeová Jireh Pergunte a Jacó Jacó Quem é Deus Para você E Jacó Lhe dirá Que ele é Jeová Raá Jeová Raá Significa Afetuoso Pastor Quando eu Compreendi Isso aqui Estudando Esse assunto Jeová Raá Jacó Dizendo que Ele é um Pastor amorável Logo Jacó Logo Jacó Que não era Uma ovelha Muito fácil Gente Jacó Nunca iria Receber O título O prêmio De ovelha Do ano Na verdade Jacó Era uma ovelha Cabeça dura Mas quando chegou No final da vida Jacó diz Que Deus É seu Afetuoso Pastor A gente esperava Ouvir isso De Davi Mas não de Jacó Mas quando chega No final da vida Veja em Gênesis 48 Gênesis 48 Jacó Está abençoando Os filhos E ele profere Para cada filho Uma benção E em cada benção A característica Daquele filho E quando ele Se dirige a José Ele diz assim Gênesis 48 O verso 15 E abençoa José Dizendo Que o Deus A quem serviram Meus pais Abraão e Isaac O Deus que tem sido O meu pastor No original No hebraico O que aparece aí É Jeová Raá É meu amável pastor Meu amorável pastor Meu afetuoso pastor Jacó Andou pelo deserto E sentiu a proteção De Deus Pelo deserto Ele percebeu O cuidado De Deus Ele viu Deus O envolvendo E o tomando Em seus braços Ele viu Deus Perdoando Suas faltas Ele sentiu Deus Cuidando dele Em cada etapa De sua vida E ele disse Esse é O meu pastor Amável Que cuida de mim Que me protege Era o pastor Era o Deus Da experiência De Jacó Com Deus Ele percebeu O cuidado De Deus Em seu favor Pergunte para Moisés Quem é Deus Para você Você sabe Que a primeira vez Que Moisés Encontrou-se Face a face Com Deus Foi lá na Sarsardente Deus chegou Para Moisés E disse Deus toma a iniciativa Moisés Você vai libertar Meu povo E Moisés Quando ouviu isso Disse Eu senhor De jeito nenhum E Deus começa A dialogar Com Moisés E os dois Começam a bater Boca mesmo Observe Que em nenhum Momento Deus coloca O chamado Condicionado As qualidades De Moisés Um empresário Aqui se fosse Convidar alguém Moisés Mesmo Para fazer aquela Função Iria enfatizar As qualidades De Moisés Moisés Você é o cara Você é o melhor Cara para fazer Isso Você é o homem Olha só Suas qualidades Você conhece O Egito Muito bem Você conhece A cultura Do Egito Você conhece O palácio De Faraó Você sabe Entrar Sabe sair Você conhece A língua Do Egito Teria enfatizado As qualidades De Moisés Mas a questão Aqui não é Moisés Não é quem Moisés é A questão aqui É quem Deus é Quando Moisés Diz Quem sou eu senhor Deus responde Eu sou E ele se revela Como o grande Eu sou É o Deus Do tempo presente Não é o Deus Do passado É o Deus Da nossa história Hoje É o Deus De cada dia É o Deus Da nossa experiência É o Deus Que toca E transforma As vidas Eu sou Moisés Levou o povo Para o deserto E o povo Estava indo Em direção Ao deserto E chegou Um período Da viagem Três dias Sem encontrar água Três dias Sem encontrar água O texto Está em Êxodo Êxodo Capítulo 15 O verso 22 Em diante Três dias Sem encontrar água Moisés Com a boca seca O povo reclamando Todo mundo se queixando Moisés Você nos trouxe Aqui para o deserto Para poder morrer De sede O povo querendo água Querendo água Quando chega a um lugar Onde tem um poço E eu imagino O povo Empurrando um ao outro Todo mundo querendo Beber água primeiro Quando vão experimentar A água Ela é intragável Águas amargas E Moisés Vai reclamar com Deus E diz Senhor Está de brincadeira Comigo O senso de humor De Deus É tremendo Tem gente Que não consegue Achar graça Na Bíblia Mas olha só O senso de humor De Deus Quando Moisés Reclama Senhor A água não presta O que eu faço? Deus disse Moisés Olha do lado aí Tem um galho A Bíblia não diz Que Deus Mandou Moisés Jogar a água Dentro do poço A Bíblia diz Que Deus Mostrou para Moisés Um galho E aí Moisés Pegou aquele galho E jogou Dentro da água E aí Deus se revela Para Moisés E Deus E Deus Dá seu próprio Nome Para Moisés E Deus Diz assim No verso 26 Se vocês Derem atenção Ao Senhor O seu Deus E fizerem Que ele Aprova E derem Ouvidos Aos seus Mandamentos E obedecerem A todos Os seus decretos Não trarei Sobre vocês Nenhuma das doenças Que eu trouxe Sobre os egípcios Pois eu sou O Senhor Que os cura Ele é Jeová Rafa Ele se apresenta Ele diz Eu sou o Deus Que cura Agora ele tem Uma nova revelação De quem é Deus Primeiro ele é Eu sou Agora ele é Eu sou O que cura O Deus que restaura Que devolve a saúde O Deus que devolve Que intervém Na vida da pessoa Com seu poder Restaurador Seu poder curador Eu sou Jeová Rafa Mais à frente Moisés já está De idade avançada E agora Moisés Numa nova etapa Da vida O povo está Em batalha E agora Ele conhece Um novo Deus Ou uma nova Faceta do caráter De Deus E ele Conhece agora Jeová Nissi Jeová Nissi É o Senhor É minha bandeira No passado Quando havia As batalhas Nos momentos De batalhas Uma bandeira Ia à frente De combate E se colocava A bandeira À frente do exército Em lugar De destaque Para quê? Porque os soldados No meio da luta Eles se Perdiam De ser o pelotão E quando eles Se sentissem Desalojados Sem encontrar Sozinhos No meio da batalha Eles tinham Para onde se voltar Eles se voltavam Para a bandeira E outra vez O pelotão Se reagrupava Outra vez Se ajuntavam E voltavam Para a batalha Uma batalha Contra os amalequitas Você conhece a história Moisés estava lá Segurando a bandeira Mas idoso Cansado A batalha Longa Cansativa Moisés sustentava A bandeira E ele cansava Enquanto a bandeira Estava de pé O exército De Israel Vencia Mas quando a bandeira Começava a pesar Nas mãos de Moisés Ele começava A inclinar A bandeira E o exército De Israel Começava a perder A batalha Até que vieram Arão e U Cada um de um lado E começaram a sustentar As mãos de Moisés Pelo restante do dia E durante todo o dia Eles sustentaram As mãos de Moisés Sustentando a bandeira E eles venceram A batalha Venceram a batalha E ao vencerem Aquela batalha Moisés disse Jeovar nissi Êxodo 17 O verso 15 Depois de vencerem A batalha Êxodo 17 Verso 15 Diz assim Moisés construiu Um altar E chamou-lhe O Senhor É minha bandeira E jurou Pelo trono do Senhor O Senhor O Senhor fará guerra Contra os amalequitas De geração em geração O Senhor É a minha bandeira Quando você Tem uma batalha Tem uma luta Esse é o Deus Que sustenta você Esse é o Deus Que é a sua bandeira Você tem Para onde correr Quando você É tentado jovem Você tem Para onde se voltar O Senhor É a nossa bandeira Ele é Jeovar nissi Esse é o nosso Deus É o Deus De nossa experiência A questão que fica É quem é Deus Para você Eu quero lhes garantir Esta noite Que a experiência De seu pai Jovem Não serve para você O Deus De seus pais De sua mãe De seus avós Não serve para você Cada um de nós Tem que dar Sua própria resposta A esta questão Quem é Deus Para você Tem que ser o Deus De nossa experiência Pessoal Minha experiência Não serve Para os meus filhos Eles tem que conhecer Pessoalmente Esse Deus O Deus Que salva O Deus Que cura O Deus Que sustenta O Deus Que provê O Deus Que cuida Quem é Deus Para você E esse Deus 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 Esta palavra Eu acho Eu acho Nome A humildade E a reverência Em sua casa Ele Ele é fogo Ele é fogo consumidor Um jovem Me abraçou Aqui ao final Do culto Ontem Me disse Pastor Ele é meu amigo E ele é meu amigo Também Eu fiquei feliz Com a resposta Desse garoto Mas o medo A preocupação Que eu tenho Que eu tenho É que nós Tenhamos Uma ideia De Deus Tão amigão Que ele é meu igual Eu tenho dois filhos Nós temos uma relação afetiva Carinhosa É especial A intimidade Entre eu E meus filhos A gente se entende A gente conversa legal Eles me respeitam Me amam Me dão carinho Agora Eu não sou igual a eles Não tem como eles me encararem Como se eu fosse um igual a eles Porque eu não sou igual a eles Eu estou acima deles E eu preciso E eu tenho Respeito deles E as vezes Eu tenho a noção De que nós perdemos de vista A santidade de Deus A grandiosidade de Deus Quão poderoso ele é Ele é um Deus tremendo Quando você Vê que é o Deus A sua experiência Mas você não pode Ele tem que ser o Deus A sua experiência Mas você não pode Rebaixar Deus A seu nível Alguns Por perderem a noção Da grandiosidade de Deus Não sabem Diz o texto Se portar na presença dele Não agiria jamais Como agem na presença de Deus Na frente de um governador A força de um nome Sabe um nome faz a gente Tremer Não faz? Já tremeram por causa de um nome? Eu já tremi Eu estava organizando Pela primeira vez Um musical No Credicahol A maior casa de espetáculos Da América Latina Foi no ano 2000 Naquela época O aluguel da casa Por uma noite Era 55 mil reais Estava nos preparativos Foi uma dificuldade Conseguir Foi o primeiro programa Evangelico No Credicahol Fomos nós que fizemos Tivemos lá Senadores Deputados federais Deputados estaduais Autoridades da cidade E foi uma mobilização Da igreja Em São Paulo Na quinta-feira O programa seria no domingo Na quinta-feira Eu estava no escritório A minha secretária Anunciou que tinha alguém Querendo falar comigo Ao telefone Um tal de Doutor Leopoldo Gente Quinta-feira O programa é domingo Você pode imaginar Como é que eu estava Eu disse Mas Do que se trata Ela disse Não Disse que é sobre O programa lá no Credicah E quer falar com você Insistiu muito Eu disse Passa a ligação Passou A ligação Se apresentou outra vez Doutor Leopoldo Meu irmão recebeu Ele disse Meu irmão recebeu Um convite seu Da sua igreja Para estar no Credicahol No próximo domingo Ele não vai poder estar E pediu para eu ligar Eu perguntei Quem é seu irmão Ele disse Fernando Collor de Mello Ele não poderá Estar no seu programa Mas ele gostaria muito De receber sua visita Hoje Na casa dele Para orar com ele Eu disse Para ele Da forma mais gentil Que eu consegui Eu disse Olha Eu seria irresponsável Atender esse convite Hoje Porque eu estou Nos últimos preparativos Para o programa domingo E eu Sinceramente Por mais que eu queira Fazer essa oração Com seu irmão Eu não posso ir Mas a gente pode marcar Na próxima semana Qualquer dia Da próxima semana E eu vou lá Visitá-lo E orar com ele Ele disse Eu vou olhar na agenda E eu senti ele Mexer na agenda Ele disse Quarta-feira Na próxima quarta-feira Às 14 horas Pode ser? Eu disse Pode Eu vou lá Fazer a visita Eu vou orar com ele Ele me passou o contato Me passou O endereço E agora Eu tinha Não sei se vocês Conseguem imaginar A responsabilidade De um programa Naquele tamanho E eu tinha que pensar Em todos os detalhes Correr atrás De todos os detalhes Só que agora Eu não pensava Noutra coisa Eu estava correndo Organizando as coisas E pensando o tempo todo Eu tenho que ir lá Visitar Fernando Colo de Melo Na noite anterior Ao dia que eu faria a visita Eu tenho que confessar Eu não consegui dormir direito Quando eu cheguei À casa de Fernando Colo de Melo Ele veio me receber À entrada da casa O mordomo Abriu a porta Eu me surpreendi Com o tamanho dele A gente tem impressão Na televisão Que é aquele homem alto É menor que eu Aí nós nos assentamos Na sala Conversamos Ele O mordomo Veio com um suco Para servir E quando eu vi Que o suco Era de abacate Abacaxi Eu tive que dizer não Eu detesto abacaxi Li a bíblia com ele Orei com ele Mas a força De um nome Me roubou o sono Um nome treme É o nome de um homem Nós trememos Diante de um homem Vamos falar com o prefeito Vamos falar com a autoridade A gente se porta A gente se policia A gente procura ver Se a roupa está bem A gente se pergunta Como é que a gente Se posiciona Diante de tal autoridade E diante do Deus Santo Às vezes nós agimos Relaxadamente Tratando Deus Como se fosse Um amigão do peito Ele é amigo Mas é superior a mim Ele é o Deus Da minha experiência Mas ele é maior Que eu Quem é Deus Para você Qual é a sua experiência Com Deus Qual é a experiência Que Deus Tem marcado De Deus Que tem marcado Sua vida Jovem Essa experiência Esse Deus Tem que mudar você Suas atitudes Suas escolhas Sua reverência Sua postura Na presença Desse Deus O Deus A quem servimos Ele é O Deus Que provê Em nossas necessidades Ele é o Deus Que cura Ele é o Deus Que restaura Ele é o Deus Que protege Ele é o pastor Que acompanha Em cada jornada Em cada caminhada Ele é aquele A quem nós recorremos Na hora da tentação Ele é a nossa bandeira Quem é Deus Para você Eu estava lendo A história De um Rapaz Chamado Roger A história se passa Nos Estados Unidos Roger Estava Terminando Seu serviço No exército E então Recebeu Dispensa No dia Que ele recebeu A dispensa Ele pegou Sua mochila Foi para a rodovia Pregar carona Nos Estados Unidos Eles valorizam Muito os militares Porque quase Toda família Americana Tem um militar Na família E ele estava Lá na beira Da rodovia Com a mochila Grande nas costas Batendo O dedão Pedindo carona Os carros Passavam acelerados E ninguém parava De repente Parou um carro Imenso Preto Reluzente Bancos de couro Ele até se assustou Com o tipo Do carro Que parou Para ele A pessoa Baixou o vidro E já foi Dizendo Filho Se sua viagem Foi tão longa Quanto Chicago Você terá boa companhia Ele disse Não vou tão longe Vou na metade do caminho Mas vou Por essa trilha Entra aí Entra aí Ele colocou a mochila Com cuidado Atrás do carro Sentou-se No banco do passageiro E os dois Foram amigavelmente Conversando Durante a viagem Durante todo o percurso E a medida em que Eles conversavam O senhor Começou a incomodar Roger Roger Simmes Ele sentia A necessidade De falar com aquele homem Sobre aquilo que ele acreditava O Deus a quem ele servia Sentindo que estava Já perto Do final de sua viagem Ele disse Senhor Hanover O senhor tem uma experiência Pessoal com Deus Quem é Jesus Para o senhor Eu queria lhe contar O que Deus representa Para mim Eu queria lhe dizer O que Deus já fez Na minha vida E ele começou A falar de Deus Para aquele homem O senhor me salvou Eu estava nesse mundo Assim Nessa situação Deus foi lá Me resgatou Me trouxe Mudou minha vida O tipo de homem Que eu sou hoje É pela graça de Deus Deus foi misericordioso Meu Deus É maravilhoso E ele falava Com tanta paixão Aquele homem Mudou o semblante De repente Deu seta no carro E parou no acostamento Ele disse Pronto Perdi minha carona O homem Estacionou o carro No acostamento Debruçou-se Sobre o volante E começou a chorar E depois disse Filho Minha mulher É uma cristã Por mais de 20 anos Ela tem orado por mim E eu nunca aceitei O apelo de Deus Sempre resisti Mas não sei porque Suas palavras Eu não posso Continuar como eu sou Eu sou egoísta Eu sou vaidoso Eu sou isso E começou a confessar Quem ele era E aquele jovem Disse Só há uma saída Essa confissão Tem que ser feita a Deus Peço a ele Seu perdão E ele vai restaurar Sua vida E aquele homem Pela primeira vez Fez uma oração De entrega Quando chegaram A pequena cidade Onde aquele rapaz Morava O senhor Hanover O deixou Na porta de casa Ao se despedirem Ele pegou Um cartão De visitas Entregou para o rapaz E disse Filho Indo a Chicago Em qualquer situação Me procure Está aqui Meu cartão Esse cartão Lhe dá acesso livre Até a minha casa Até a minha sala Me procure Dois se despediram Cinco anos Mais tarde Roger estava Casado Um jovem Empresário Um filhinho Ele estava Fazendo uma viagem De negócios A Chicago Na noite anterior Arrumando a mala Ele foi Abrir uma gaveta Lá no canto Da gaveta Estava o cartão Do senhor Hanover Ele se lembrou Pegou o cartão Colocou em lugar especial E disse Eu vou fazer uma visita Naquela semana De negócios Em Chicago Ele foi Ao escritório Do senhor Hanover Quando chegou No centro de Chicago Procurou A rua O endereço Um prédio imenso Estava escrita a placa Assim Hanover Empreendimentos Ele não tinha ideia Que aquele Seu amigo Seu irmão Era um homem Tão poderoso Se apresentou Na recepção E disse Eu gostaria De falar Com o senhor Hanover A recepcionista Disse Impossível Ele estendeu O cartão E disse Eu recebi Esse cartão Dele Ele disse Que eu tenho Acesso Com esse cartão Eu disse Para você Que é impossível A não ser Que você Queira falar Com a senhora Hanover A recepcionista Fez um contato Recebeu autorização E disse Que ele podia Pegar o elevador Até o último andar Ele foi Ele foi Para a cobertura Sala imensa Se abriu A senhora Elegante Estava sentado Atrás da mesa Se levantou Para cumprimentá-lo Aparentava Ter uns 50 anos De idade Se assentou A seu lado Numa poltrona E disse Filho De onde você Conhece meu marido Ele disse De uma carona Que ele me deu Cinco anos atrás Cinco anos atrás E aconteceu Alguma coisa Especial Para você Vir aqui Quando foi isso No dia 7 de maio Do ano tal 7 de maio Ela se assustou 7 de maio Tem certeza Que esta é a data Então me conta O que aconteceu Ele disse Naquele dia Ele me deu carona Me deixou na porta De casa E no caminho Aconteceu isso Eu orei com ele Ele entregou sua vida A Jesus Ele confessou Seus pecados Pediu seu perdão E essa mulher Começou a chorar Filho Nesse dia Depois que meu marido Deixou você Em sua casa Você deve ter sido A última pessoa A vê-lo Ele sofreu um acidente Em seguida E morreu Com sua morte Amaldiçoei a Deus Parei de ir à igreja Porque por mais de 20 anos Eu estiver orando Pela conversão De meu marido E como Deus Não atendeu Minha oração Eu estava revoltada Com Deus E agora você Vem me dizer E ele morreu No Senhor Sabe O Deus incrível A que nós servimos Age de maneira Que nós não conseguimos Entender Ele é Jeovagire Em suas necessidades Ele lhe atende Mas nem sempre Na hora E no momento Que você quer Em suas necessidades Ele supre Tudo aquilo Que você precisa Física Emocional Espiritualmente Ele está ali Ele toma você Em seus braços Porque ele é Um pastor amorável Ele é A bandeira que sustenta A vitória Que lhe garante A vitória Esse é o nosso Deus Um Deus incrível Pode ser que esta noite Você precisa Renovar essa experiência Com esse Deus Você precisa ter Uma nova compreensão De quem Deus é E eu espero Que esta noite Esta semana Você jovem Da minha igreja Saia daqui Dizendo Esse Deus É o meu Deus Eu tenho uma experiência Pessoal com ele Porque não é o Deus Que eu falo pra você É o Deus Que você conhece Você precisa Tomar tempo E assentar-se Aos pés Desse Deus E esta noite Se houver necessidade De você subir A algum lugar Eu quero convidar Você pra subir Comigo a montanha De uma nova experiência Com Deus Quero convidar você A subir Comigo Ao calvário Se for necessário Mas nessa experiência Ter uma nova visão De quem Deus é Quem é Deus pra você Quem é Deus pra você Não é o que Deus foi ontem É o que Deus é agora Em sua vida Esta experiência Não se repete Ela é única Mas ela jamais pode ser esquecida A Fernanda vai cantar Enquanto nós ouvimos Esta música Um convite Pra você subir Eu gostaria que À medida que você Ouve a música Vá aos poucos Em reflexão Em entrega Se colocando de pé Dizendo Senhor Eu quero Ter uma experiência Pessoal e renovada Contigo hoje Não é a experiência De Abraão Não é a experiência De Moisés Não é a experiência De Jacó É a sua experiência Com Deus Quem é Deus Pra você Quem é Deus Pra você Tá? Tchau 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 Amém. Quando eu chorei e as lágrimas caíram E o coração pesado se tornou Fiquei ali sozinha no silêncio Você chegou e então me abraçou O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos teus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar O seu amor levou-me até as montanhas O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos teus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar No mundo aqui, a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo Eu fecho os olhos E eu posso ver que há um céu a me esperar O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos teus ombros O seu amor levou-me até as montanhas Que eu aprendi, sou forte pra lutar Lutar, lutar Lutar, lutar Lutar, lutar As montanhas As montanhas Planando pelo mar E foi ali no alto dos teus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar Que eu aprendi, sou forte pra lutar Que eu aprendi, sou forte pra lutar Senhor, eu sei que teu Espírito se move em nosso meio e teus olhos amoráveis estão agora sobre este lugar tu nos conheces e lá no íntimo, lá no fundo de nossa alma nós todos aqui sabemos que não podemos viver sem ti nós queremos renovar nossa experiência esta noite contigo nós somos fracos mas tu és forte nós somos pobres e tu és rico nós somos miseráveis mas somos teus filhos Senhor por isso nós te suplicamos tem misericórdia de nós não nos deixe sair daqui esta noite sem compreender nós temos um Deus que é maior do que nós porque está acima de nós é capaz de nos ver nos atender suprir nossas necessidades resolver nossos problemas oh Deus oh Deus renova nossa confiança em ti esta noite trouxemos aqui a frente pedidos agradecimentos colocamos aqui por favor ajuda-nos a descansar de que tu sabes o que é melhor para a nossa vida ajuda-nos a crer que tu és um Deus maravilhoso um pai bondoso és amigo e na qualidade de filhos ajuda-nos a humilhar-nos diante de ti e reconhecer que tudo que temos tudo que somos vem de tuas mãos Senhor colocamos nossa vida mais uma vez sobre os teus cuidados nós queremos planar sobre os problemas nós queremos estar acima das dificuldades da vida nós queremos encarar as tentações confiando na tua vitória nós queremos depor nossa vida em teu altar nesta noite mais uma vez abençoa a tua igreja fica com os jovens da tua igreja sustenta o teu povo nos teus caminhos pois eu te peço no nome santo de Jesus Cristo amém Senhor amém amém